Eu quero que você abra sua Bíblia hoje à noite, em Romanos capítulo 4. Falaremos sobre chamar as coisas que não são, como se já fossem. Bem, você sabe que nos anos 70, 80, 90 e até os anos 2000, a palavra de Deus tem sido ensinada por toda essa nação como nunca. Temos aprendido algumas coisas, mas você sabe que no processo de aprendizado há sempre alguns mal entendidos e tem havido muita confusão sobre a mensagem da fé e da confissão. Às vezes as pessoas dizem, bem, sabe, se você diz qualquer coisa diferente do que é, do que é o real de agora, você está mentindo. Nós vemos muito dos princípios diferentes na Bíblia a respeito das leis espirituais. A palavra de Deus é uma lei espiritual. E se você notar nas escrituras, que Deus sempre falou antes de fazer. Sabe, 750 anos antes de Jesus nascer, Deus disse ao profeta, uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Sabe, Deus sempre apresentava tudo, bem claramente. E dizia ao diabo o que ele ia fazer antes mesmo que fizesse. Quero dizer, o diabo não percebia como ele ia fazer, mas o poder estava no dizer. Deus precisava ter a coisa dita na terra. É isso que a profecia é. Há algumas coisas que nunca acontecerão, a menos que alguém tenha fé para profetizar pelo Espírito de Deus. Estou falando sobre a inspiração que vem de Deus para proclamar coisas e definir palavras e movimentos nessa terra. Na sessão da manhã, nós falamos sobre palavras, falamos sobre fé e coisas. A palavra de Deus produz a fé para as coisas que Deus nos deu. Isso é como a lei espiritual funciona. Agora veja, eu fui fazendeiro por 29 anos antes de entrar no ministério. Eu tive acesso a essa mensagem no final dos anos 60, quando eu estava doente fisicamente, cheio de dívidas. Eu estava como alguém disse, sobrenaturalmente em débito. Você dificilmente poderia ficar assim naturalmente, sabe? Quero dizer, eu estava fazendo tudo o que eu sabia fazer, mas isso não estava funcionando para mim, eu sabia que algo estava faltando e eu encontrei alguns ensinamentos do reverendo Kenneth Hagen, que era sobre você pode ter o que disser e fé na confissão. E eu estava tipo, você já viu aquele pôster com a foto de um gato segurando o último nó no final da corda, dizendo, aguenta aí, baby, era como eu estava. Eu estava no último nó no fim da minha corda e eu não sabia o que fazer, mas eu me agarrei a verdade da palavra de Deus. Sabe, eu fui criada em uma igreja do Evangelho Pleno e eles nos contavam histórias da Bíblia, mas eles sempre deixavam uma ideia de que era Deus quem fazia tudo e as pessoas não tinham nada a ver com aquilo. Sabe, eles contavam como Davi matou Golias, mas eles deixaram a ideia de que Deus quem fez aquilo. Sabe, não, Deus não tinha feito aquilo. Cinco vezes antes de Davi matar o gigante, ele disse o que iria fazer. Eu tirarei a sua cabeça dos seus ombros, darei a carcaça para as aves do céu. Ele disse, quem é esse filisteu incircunciso? Ah, poderem falar palavras baseadas na autoridade da palavra. Veja, ele tinha uma aliança com Deus. E quando você estuda as escrituras, você descobre que o poder está nas palavras. Bem, citamos algumas passagens e fizemos uma leitura esta manhã, mas eu quero reiterá-las porque é importante estabelecer uma base para o que vamos falar. No início era a palavra, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Eu ouvi as pessoas dizerem, sabe, através de muitos anos, eu tenho ensinado essa mensagem há trinta e poucos anos, e você aprende algumas coisas, e você ouve as pessoas dizer coisas, e você entende de onde essas coisas vêm, mas as pessoas diriam bem, sabe, você está tentando agir como Deus quando diz o que Deus disse, sabe, quando cita a escritura. Agora, vamos pensar um pouco sobre isso. Se eu estou agindo como Deus, dizendo o que Deus disse, como quem eles estão agindo quando dizem o que o diabo disse, eles não olham para o outro lado da moeda, sabe, e às vezes as pessoas não entendem as escrituras, e é quando Satanás rouba delas, porque alguns cristãos bem intencionados aparecem e dizem a eles, bem, você não pode dizer isso, porque isso não é realmente verdadeiro. Você está mentindo, mas por toda a Bíblia vemos esse padrão de chamar as coisas que não são como se já fossem. Em Hebreus 11, 1 diz, a fé é a substância das coisas que se esperam, é a evidência das coisas que não se veem. E pela fé, o versículo 3 diz, pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, tudo começou com a palavra. Eu mencionei isso esta manhã, lendo em Gênesis 1, 10 vezes, em Gênesis 1, eu creio que é, diz assim, e Deus disse, você notará que na maioria das vezes quando está escrito e Deus disse, um pouco mais abaixo está, e Deus viu, Deus nunca viu até que ele dissesse, porque é preciso falar a palavra para trazer completa manifestação dela. Ele olhou e viu as trevas, e havia água sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se moveu sobre a face da água, mas nada aconteceu até que Deus dissesse. E quando Deus começou a falar, a criação aconteceu, e somos criados à imagem de Deus. E então vá comigo, eu quero que veja isso no primeiro capítulo de Hebreus. Vamos ler os primeiros três versículos. Agora, observe que através de quem Ele criou o mundo? Seu Filho, o Verbo, Jesus, a personificação da palavra de Deus. Jesus, o qual sendo o resplendor da sua glória. Agora, preste muita atenção em como está escrito. Jesus, o qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa. Agora, o que é uma expressa imagem? Uma expressa imagem são palavras ditas. É assim que você expressa uma imagem? Você pode ter uma imagem dentro de você? E a maneira que essa imagem foi criada foi por palavras? E a maneira como você a expressa e a revela aos outros é por palavras? Você fala? Sabe, se eu disser cachorro, você não veria as letras saindo da minha boca? Você veria imagens? Você veria seu cachorro, o cachorro do vizinho? Palavras criam imagens? Você diz carro e você muda completamente a imagem? Continuando, o qual sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa é a razão pela qual este universo é contínuo. Sabe, os cientistas têm uma teoria de que a explosão do Big Bang começou tudo e começou a se expandir. E ainda continua por todos esses anos. Mas eles assumiram na teoria deles que, eventualmente e lentamente, a expansão do universo iria começar a desacelerar e desacelerar, ficando cada vez mais lenta. Então vai implodir dentro dela mesma e tudo vai desaparecer? Eu estava assistindo a um programa alguns meses atrás e Ted Coppel estava entrevistando um desses cientistas e ele disse Nós tivemos que repensar nossas teorias. Ele disse Descobrimos uma maneira de medir o quão rápido o universo está se expandindo. Ele disse Ele não está desacelerando, ele está acelerando. Está ficando mais rápido. Veja, nós sabemos disso o tempo todo. Você não tem tempo para fazer o que quer fazer no dia. A razão pela qual as coisas parecem tão rápidas hoje é que o tempo está passando mais rápido do que nunca. Não há dúvida sobre isso. Estamos vivendo no fim do triângulo do fim e o tempo fica cada vez mais rápido. Mas agora aqui ele diz Ele é a expressa imagem da sua pessoa. Aqui está o que eu quero que você veja nesse versículo. A palavra pessoa aqui em Hebreus 1, 3 é exatamente a mesma palavra que é traduzida em Hebreus 11, 1. Substância. Ele é exata. Poderíamos trocar a palavra aqui e dizer Jesus é a exata expressão da substância de Deus do que Deus é. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. E eu ouvi pessoas dizendo Você está apenas tentando. Esses caras da fé estão tentando fazer a palavra de Deus. Ou não. Por que no mundo iríamos querer fazer isso? Já é assim. Isso é o que foi dito bem aqui nas escrituras. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Aqui ainda diz Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não disse pelo poder de sua palavra. Veja, eu tenho poder nos meus dedos. Mas isso não é todo o poder que eu tenho. Se ele tivesse dito pelo poder de sua palavra, então significaria todo o poder que ele tinha. Mas ele disse pela palavra do seu poder. Ele te conta onde está o poder dele. Está na sua palavra. Na sua palavra é onde está o seu poder. Agora, esse poder ainda está disponível hoje. Mas veja, ele tem que habitar em você. Jesus disse Se vós estivereis em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vós será feito. Isso muda situações e circunstâncias. Então a fé bíblica só vem da Bíblia. Vem da palavra de Deus. Mas apenas estar na escritura, neste livro, não faz tudo por você. Exceto te dar conhecimento. Mas se você ter isso dentro de você, é poder. É o poder da palavra de Deus. Ao falar, citar, proclamar o que Deus disse. Agora, há algo interessante que eu quero apresentar aqui antes de continuarmos, para que eu não esqueça. Os cientistas descobriram que, por anos, eles pensaram que um átomo era a menor partícula que existia. E então, eles dividiram o átomo. E foi aí onde encontraram o poder, quando eles dividiram o átomo. E agora, eles descobriram que eles podem ser reduzidos a partículas subatômicas, que são tão pequenas, que apenas existem em forma de nuvem. E por anos, eles não conseguiram encontrá-las, até que alguém começou a falar sobre elas e procurá-las. E então, elas apareceram. Você se lembra do que Jesus disse? Peçam e vocês receberão. Procurem, vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. A ciência começa a provar agora o que Jesus ensinou, dois mil anos atrás. Mas, que você pode ter o que você diz, se você acredita e não duvida em seu coração. Porque as palavras estão cheias de substância. Elas estão dando substância para as coisas esperadas. Às vezes, as pessoas substituem a esperança por fé. Mas, veja, se você tivesse toda a fé do mundo e não tivesse esperança, você não teria nada de onde a fé pudesse tirar substância. E, às vezes, essa é a razão pela qual alguém diz bem o que aconteceu com o irmão fulano de tal, sabe? Ele tinha fé, mas não funcionou para ele. E esse pode ter sido o problema. Ele tinha fé, mas não liberou nada disso. As escrituras revelam que a forma com que você libera a fé é por meio de palavras. Qualquer um que disser, crer, não duvidar em seu coração. Crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Você não tinha até então, mas terá o que quer que diz. Agora, quanto mais você diz, mais acredita. Quanto mais acredita, mais vai dizer. Quanto mais você diz, mais acreditará. E como um dínamo está produzindo, como dissemos essa manhã, assim como uma asa de avião cria sustentação à medida que se decola pelo ar, assim é a sua confissão da palavra de Deus que cria fé. A sua confissão dessa palavra. Você pode saber sobre isso, mas a menos que você confesse a palavra. Há algo que acontece com você quando você ouve a sua voz dizendo o que Deus disse. E isso não acontece de outra forma. Isso entra dentro de você, se torna parte de você, renova sua mente pela palavra de Deus. E faz as coisas mudarem. Agora, não há maior princípio na Bíblia para cura e saúde do que o princípio de chamar as coisas que não são como se já fossem. Mas o que significa chamar coisas que não são? Significa chamar coisas que ainda não estão manifestas. Agora, agora, que tipo de coisa estamos falando? Estamos falando sobre coisas que Deus nos deu. A maioria dos cristãos passam a maior parte do tempo orando tentando convencer Deus a fazer o que Ele já fez para nos dar o que Ele já nos deu. Quando, na verdade, é sobre ter a fé que vem da palavra de Deus e falar e proclamar e chamar essas coisas à manifestação. Você tem que chamá-las? Quando elas não estão lá, você as chama? E por isso chamamos a nós mesmos de curados quando estamos doentes. Alguém disse, eu não entendo porque esses cristãos andam por aí dizendo, graças a Deus eu estou curado, quando na verdade estão doentes. Esse é mais um dos motivos que você deveria dizer. Isso é estar chamando pelo que você ainda não tem? Porque no mundo você gostaria de sair por aí dizendo, estou doente, senhor. Estou doente como um cavalo. Quero dizer, isso já está estabelecido. Isso é um fato presente, mas não é verdade. A verdade é que pelas suas pisaduras fomos curados há mais de dois mil anos atrás. E Deus não vai fazer mais nada sobre isso? Isso é tudo o que Ele vai fazer. Leia o Salmo 107, versículo 20, diz Deus enviou a sua palavra e os curou. Aí está a palavra novamente. Ele enviou a sua palavra, bem, Ele enviou Jesus e Jesus os curou. Mas Paulo disse em Romanos 10, ele disse A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Em outras palavras, a palavra fará as mesmas coisas, como se Jesus estivesse aqui. Mas tem que estar no seu coração. Tem que estar dentro de você. Tem que ser uma parte de você. Não é o suficiente só saber disso. Não é o suficiente só saber o que diz. Mas é importante para a cura e para a saúde. Sabe, você descobre que as pessoas que estão com doenças crônicas, na maioria das vezes, elas querem falar sobre onde dói, do que alguma pessoa morreu, sabe? É difícil conseguir tirar elas do problema. Mas você nunca resolve um problema falando o problema. Você resolve o problema indo a palavra de Deus e obtendo respostas. E a resposta é, Deus enviou a sua palavra e os curou e os libertou. E essa palavra continuará curando e libertando, mas você tem que dar voz a ela. Você tem que tirá-la da sua boca. Agora, aqui está um artigo que foi escrito por um médico, Dr. Carl Sandberg, de Ola, Arkansas. Bem, e esse artigo, ele foi escrito no ano de 2000. E o título dele é Relatório do Bem-Estar. Como ser um espécime saudável. Ser saudável é imperativo que você acredite que você é saudável ou que logo estará. É quase impossível ser saudável se você acha que está doente ou se você acha que você vai ficar doente. A sua defesa contra a doença começa na mente, na sua mente. Sua mente dirige as atividades curadoras do corpo através de impulsos nervosos, fazendo circular substâncias na corrente sanguínea. Os pesquisadores descobriram que seus glóbulos brancos têm pequenos receptores neles. Para que seu cérebro possa dizer a eles o que fazer. Isso não é interessante. E a escritura diz, ele terá tudo o que disser. Se crer e se não duvidar em seu coração. Mas o ato de falar está envolvido. Esta é uma das razões para usar medicação para a dor esporadicamente. Dor é para usar medicação para a dor esporadicamente. Medicamentos para a dor enganam o cérebro e o fazem pensar que não há problema. Logo, o cérebro falha em direcionar o processo de cura corretamente. Se você acredita que vai ficar bem, é muito mais provável que você faça a coisa que vai resultar no seu bem-estar. Se você acredita que vai ficar doente, você fará coisas e pensará coisas e dirá coisas que fará com que você fique doente. Em outras palavras, você vai ter o que diz, você vai ter o que acredita e fala e declara. Grande parte das nossas atividades diárias é dirigida pelo cérebro em um nível subconsciente. Quando acreditamos no nosso bem-estar, o cérebro trabalha para o bem-estar de muitas formas que são completamente... Trabalha de muitas formas que são completamente despercebidas. Por outro lado, se acreditarmos em nossa doença, nosso cérebro simplesmente ignora muitas atividades de cura. Este programa neurológico subconsciente do corpo é a base completa do voodoo. Se atentem a isso. É assim que os curandeiros enfeitiçam as pessoas. Eles não detêm nenhum poder, exceto o poder da sugestão. Convencer as pessoas a acreditarem neles e quando elas acreditam, funciona de forma negativa ou positiva. Veja, a ciência médica provou isso através da pílula placebo. Qualquer droga nova para ser aprovada pelo Departamento de Vigilância Sanitária deve ser comparada a um placebo. Um placebo significa agradar. E eles descobriram que você pode dar a alguns pacientes uma pílula verde, se for verde, a cor favorita deles. Eles vão melhorar rapidamente, mesmo que tenha farinha nele, açúcar ou qualquer outra coisa. E eles dizem que isso vai, até mesmo as pessoas que pararam de tomar essas pílulas, às vezes não terão mais sintomas. É o poder do acreditar. É apenas isso? A ciência médica provou que funciona. E nós poderíamos ir mais a fundo nisso, mas eu não quero gastar muito tempo com isso. Mas o subconsciente, o programa neurológico subconsciente do corpo é toda a base do voodoo. Quando as pessoas acreditam que eles vão ficar doentes, elas adoecem e até morrem. Os pensamentos otimistas são obrigatórios para se ter uma boa saúde. Bem, isso foi escrito por um médico. Bem, agora você pode ver o porquê nas escrituras e por toda a Bíblia, há tanto sobre as palavras e o poder de palavras. Agora, a ciência também se aprofundou em algumas áreas que é realmente interessante. Veja, essas partículas subatômicas que eles encontraram, eles as chamam de quarks. Que é o ARK, acredito que seja assim, quark. E eles descobriram que este quark ficou escondido por anos, até que eles começaram a falar sobre ele e procurarem por ele, mas eles não conseguiram encontrá-lo. Mas depois ele apareceu, buscar e encontrareis. Agora, quando analisavam o quark, na tentativa de encontrar todas as matérias que são compostas de partículas atômicas e de partículas muito pequenas, eles descobriram que a própria essência, isso estava em um artigo na internet algum tempo atrás, chamado A Essência da Matéria. E o que eles descobriram quando analisaram o quark, foi o mais longe que eles conseguiram chegar, foi que o quark consiste em ondas sonoras. É disso que é feito, de ondas sonoras. Agora, pense por um minuto. No princípio era o verbo, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e Deus criou o mundo através da palavra falada. E toda a matéria consiste em ondas sonoras, quarks, quarks funcionam. Eu achei isso interessante. E Jesus disse, Ele terá tudo o que ele disser, se crer e não duvidar em seu coração. Palavras ditas são ondas sonoras, elas são energias, sendo liberadas e afetando as coisas. Ainda assim, você deve acreditar e não duvidar em seu coração. Agora, isso significa que você deve ser consistente com o que você crê. Não libere a palavra a favor daquilo que parece. Fique com a palavra de Deus, confesse a palavra de Deus, mas não entenda mal o que eu estou dizendo. Às vezes, sabe, e as pessoas pensam que quando você está ensinando, você apenas acredita em Deus, e você não acredita em médicos. Graças a Deus pelo que os médicos podem fazer. Se você precisa de um médico, vá a um médico. O médico lhe dá uma medicação, tome em nome de Jesus, e diga, graças a Deus, eu creio que recebi minha cura. Creia em tudo o que você está fazendo. Eu creio que Deus deu aos médicos a sabedoria de saber como lidar com algumas coisas, mas, na maioria das vezes, a medicina trata apenas do sintoma. Toda cura vem de Deus. Mas há um processo de assimilar a palavra de Deus em seu espírito, dentro do seu próprio ser, para até onde ela te dará a fé para falar palavras que vão mudar as coisas. A palavra de Deus provê a fé para exigir a substância, a manifestação da substância das coisas que Deus nos deu. Se você pode encontrar na promessa da palavra de Deus, então, essa palavra produz a fé para isso. Onde você encontraria fé para cura? Nas passagens sobre cura. Primeiro é Pedro 2,24, em Isaías 53 e 54, e em muitas outras diversas passagens. Esse é o único lugar de onde você pode obter a fé bíblica para isso. E vem pelo ouvir. Vem mais rápido, se você ouve a sua voz falando e citando o que Deus disse. E isso é a própria essência disso. Veja, quando você ouviu a sua voz pela primeira vez em um gravador, você ficou envergonhado, não ficou? Porque você não achava que você suava assim. Mas foi a primeira vez que você ouviu a sua voz totalmente com o seu ouvido externo? Veja, o seu ouvido interno capita a sua voz e alimenta diretamente o seu espírito. Eu posso tampar os meus ouvidos e falar, e a voz ficará mais alta para mim quando eu tampo os meus ouvidos. Porque o ouvido interno pega o que eu falei e coloca direto no coração. Agora, essa é toda a base do que Jesus disse, ou parte da base do que Jesus está dizendo, quando ele diz, qualquer um que disser. Isto é o princípio da lei da fé. Qualquer um que disser, crer, não duvidar em seu coração, crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre.